Peste de AGM Peste de AGM-65D No sistema visual Peste de AGM-65D No sistema visual Peste de AGM-65D 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 E aí E aí galera, estamos aqui de novo no DCS F16C Viper Fazendo o lançamento do AGM-65D AGM-65D no modo visual Eu fiz um vídeo anterior, não gostei não Eu falei, não sei porque errou os alvos, né? Vamos repetir aqui o mesmo vídeo Para ver aonde nós erramos Se é que erramos, né? Eu devo ter tirado em dois alvos ao mesmo tempo Eu não posso ser, meu filho Os alvos estavam travados e ó, foi, foi Lá embaixo só acertou dois Coisas do DCS ou do piloto aqui que está atrás do assento? Vamos ver o que vai dar aqui Beleza, ele já está carregado aqui Para o vídeo ficar mais curtinho, né? Beleza, vamos começar a descer Ele está ali travado no modo pré Só que eu vou usar o visual Só entrar no alcance de tira ali do Maverick Vamos deixar ele em sóias aqui Beleza Tira toda a potência para a gente chegar devagarzinho lá embaixo Aí dá tempo de travar os alvos DCS World F-16C vai Fazendo o lançamento do AGM-65D Aqui no mapa de Nevada Deserto puro Observe que a tela aqui fica mais escurinha Então tudo que é branco é alvo Tecnicamente, né? Tem quatro tanques naquela pista em V ali Vamos ver se a gente acerta os quatro Só que você tem que ser esperto Porque o sensor aqui é meio complicado Ao que você começar a atirar A aeronave começa a desbalancear E parece que ele tem que travar mais perto Deixa eu só entrar mais perto ali Vamos colocar no visual aqui Beleza, vamos descer o sensor para lá A cabeça do Maverick No caso, né? Vamos dar um zoom Não está em sóio não Beleza Aquele ali é um alvo, ó Olha lá Travadinho, pessoal Está travadinho, fogo Vamos pegar o da esquerda Para não falar que eu atirei no dois Ah, pegou Vamos alinhar esse aqui Que a coisa está feia aqui Beleza Espera aí Espera aí que eu perdi o alinhamento aqui Perdi o alinhamento Espera aí Ainda dá tempo com o desmoto Está travado? Pronto Pronto Você viu o tempo que gasta para ficar travando o alvo? Ih, eu acho que errou, filho Eu estou ouvindo quatro fumaça Eu não sei se é quatro alvo Deixa eu ver aquele ali Espera aí Vamos usar o famoso zoom Piaf Quatro alvo Agora melhorou, né, pessoal? Mas você viu o tanto que você fica exposto? Ah, isso aqui não existe, não Deu para pegar ele, pessoal? Tem que praticar Tem que dar tiro Dar tiro Dar tiro Eu acho que você vai pegando a manha Mas eu já vou falando Você demora demais para travar os alvos Esse sensor devia ser mais cooperativo F16C vai fazendo lançamento de AGM-65D No modo visual Eu vou ver se ainda faço Essa semana Ou no final de semana Ou lançamento noturno Ainda tem de testar os outros Mas verei aqui Esquece de dar joinha E assinar o canal não, pessoal Espero que o vídeo tenha sido o último Valeu, foi! E aí E aí E aí E aí Obrigado.